Você tá roubando meu bia aí, safado? Eu vou contar pra sua mãe. Somar! E a outra ali já engoliu até uma melancia, ó. Se não eu não sei roubar desde pequeno. Olha pessoal, é só uma brincadeira aí, nós estamos aqui colhendo milho agora. Vamos fazer uma pomonha aí, não é não? Fazer uma pomonha, um migalho e um bolo. Pronto. E o suco? E o suco também, o que dá nós vamos fazer. Tá bom? Vamos ver ainda. Ó pessoal, nós já tiramos aqui o milho. Essas aqui nós deixamos aqui pra tirar a palha e pra fazer a pomonha. A pomonha ficou em primeiro lugar aí. Em segundo ficou o bolo, pessoal. Minha irmã já tá aqui, ó. Né, Pio? Dá um tchau aí, dá um oi, quer dizer. Oi! Um oi misturado com tchau, é mole? É. Aí nós vamos aqui tirar as palhas dessas aqui agora pra gente fazer a pomonha, né? Vamos tirar essa que tá maior aqui pra ver o tanto de palha que vai dar. Aí nós vamos fazer um pouco de pomonha e vou fazer o bolo também. Só que aí o bolo eu não vou passar agora não. E se dá pra fazer mais coisas também eu vou fazer. Agora nós vamos ajeitar aqui e aí daqui a pouco eu mostro pra vocês aí. Ó pessoal, depois que eu cortei ela, aí ela vai tirando as palhas assim, ó. Aí a gente escolheu as palhas que tá boas, não tem furo, né? Tinha uma aqui, né? Tava boa a palha, mas ela tá furada, né? Ela tá com furo aqui, ó. Aí, ó. Tem um furinho aí, não é bom não. A gente tira ela fora, né? Ó pessoal, aqui eu coloquei a... Coloquei as palhas aqui pra... Ferver um pouquinho, né? Tá só com um pouco de água aí, tava mais ou menos a metade de água. Aí eu coloquei elas pra ferver, aí eu já virei, né? Coloquei as que tava por cima e coloquei pra baixo. A gente tem que ficar bem cheio aqui, bem alto, né? Aí elas até murchou aqui. Aí elas ficam molinhas. Fica bom pra gente mexer com elas, né? Aí depois a gente vai tirar aqui e botar pra escorrer. E com essa água aqui a gente já pode cozinhar por manhã com ela também, pessoal. Aqui nós tiramos umas... Acho que umas 20 espigas de milho mais ou menos. As espigas daqui não eram muito grandes. Aí mais ou menos... Aí eu pesei ali, só pra vocês terem uma ideia. Deu 1,7 kg aqui. Essa bacia é grande, pessoal. Tá parecendo um pouco. Mas tem até um lotinho aqui. Aí deu 1,7 kg aqui. Eu pisei ali. Então aqui, pessoal, a gente tem um ralo aqui grande. A gente rala o milho, né? E tira. Só que aí como era pouco, pra fazer era só um pouquinho. No ralo também a gente perde um pouco, né? Aí eu não quis fazer um ralo, não. Olha, pessoal. Eu vou bater aqui agora. Eu vou colocar só um pouquinho de leite. Eu tô com uma xícara aqui que é 200 ml. Aí eu vou colocar... Vou ver se eu consigo bater só com uma só. Porque quando a gente rala, a gente não coloca leite, não. Mas pra bater aqui, aí eu vou usar um pouquinho de leite aí. Só pra... Mas bem pouquinho mesmo. Não pode ser muito leite, não. Pra não ficar muito molho a massa, né? Aí eu vou bater com um pouquinho de leite aqui. Aí eu já mostro pra vocês depois que eu bater como é que fica. Aí eu bati de duas vezes lá. E eu usei duas xícaras de leite pra bater. Se for ralar, geralmente não precisa, não, né? Dependendo de como o milho estiver, né? Se estiver muito seca, a gente usa um pouquinho de leite mais pra deixar mais ou menos essa textura assim, né? Ela tem uns coisinhos vermelhos, pessoal. Que tinha um milho vermelho no meio. Aí ela tá assim, com essa cor, né? E aí agora, pessoal, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho só um pouquinho de coco ralado. E aí eu tenho... Eu tenho um pouquinho de queijo ralado aqui também. Eu vou colocar. Aí eu já não vou colocar o sal, não. Mas se vocês não usar... Se vocês for usar só o coco ralado e não for usar o queijo, aí vocês colocam uma colher de sal, né? Só pra temperar aqui a massa, né? Eu vou jogar aqui por cima. O coco era bem pouquinho. Eu derreti aqui também, ó. 200 gramas de manteiga. Margarina, né? Eu vou misturar um pouquinho aqui, ó. E agora eu vou usar essa xícara aqui, ó. Ela tem... É 200 ml. Eu vou usar duas xícaras dessa aqui. Mas aí é... É no gosto de vocês. Ó, bem certinho. É no gosto de vocês aí. Vocês adoçam de acordo, né? Eu tô fazendo aqui o jeito que a gente faz aqui, mais ou menos. Pronto. Duas xícaras aqui cada vez. Ó, no começo vocês não deixam a massa muito mole, não. Porque depois que põem o açúcar, ela mulesce mais um pouquinho, assim, ó. Vocês não deixam de deixar muito mole, não. Vou misturar bem aqui. Pra depois a gente colocar na palha, né? Vou experimentar aqui um pouquinho. Tá bom. Tá bom. Ó, pessoal. Ficou faltando eu falar aí que a água tem que ser bem quente, né? A gente tem que colocar a água fervendo. E tem que colocar as palmanhas de uma vez também. A gente... Foi a primeira vez que a gente fez só. Como eu vou falar no vídeo. Não sei se eu já falei aí nessa hora. É... Mas a gente fez a primeira vez só. Geralmente tem... É... A gente só ajuda, né? Fazer. E aí minha mãe não tava. Ela tá na rua. Como vocês sabem, ela tá costurando. E aí a gente que fez só. Aí depois que minha mãe foi falar que tem que ser... A água tem que tá bem fervendo na hora. A água tava quase fervendo já. Só que a gente foi colocando as palmanhas de pouco. Ela foi esfriando, né? E o ideal é você colocar as palmanhas de uma vez. Você vai fazendo elas. Colocando num cantinho. Aí depois quando a água tá bem fervendo mesmo. Bem borbolhando, né? Você vai põe tudo de uma vez dentro, né? Vai colocando tudo de uma vez. E aí... Que aí ela já... Já tipo dá uma selada já, né? Pra ela não... Não abrir dentro. Não espalhar, né? No vídeo aqui eu quero aproveitar pra mandar uns beijos aqui. Como em todo vídeo eu vou fazer aí. É... Vou mandar um beijo aqui pra Aldenora Alves Leal. Vou mandar um beijo também pra Carla Mendes. Ela pediu pra mandar um beijo pra ela aí. Mandar um beijo pra Jô Cunha. Ela é de Caxias, no Maranhão. Aí eu vou mandar um beijo também pra Maria José. Ela tem um canal aí que se chama Maria José Dia a Dia no Sítio. Aí vocês podem dar uma olhadinha. Eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo dela, tá pessoal? Aí vocês vão dar uma olhada no canal dela lá, quem puder. Tá bom? Então é isso aí. Aí lembrando aí que se eu não tiver mandado beijo pra você ainda. Se já tiver pedido. É no próximo vídeo geralmente vai sair, tá bom? Já tá no outro dia aqui, pessoal. Hoje é terça-feira. A gente tá fazendo as palmanhas no domingo. Tem um vídeo já de segunda-feira gravado. É porque na correria, pessoal, eu tive que ir pra rua. E aí não deu pra mim postar os vídeos nem ontem, nem... Nem esse de ontem, né? Domingo, nem ontem. Que era segunda. Tá bom? Mas aí, hoje é terça-feira que eu vou começar a postar os vídeos novamente aí. Tá bom? Tá colocado. Pessoal, o jeito que a gente amarra é assim. A gente põe aqui uma por cima da outra. Tem gente que faz um copinho assim, ó. Desse jeito aqui. Dobre aqui pra cima, né? Aí enche aqui e depois põe a outra palha, né? Mas a gente aqui, a gente é diferenciado. A gente põe aqui, ó. Em cima, será que tá muito pra cá, não, pô? Tá, né? E aí que a gente deixa aqui depois que nós vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.